E aí galera, dê seu like, se inscreve no canal e toque o sininho! Uaaaaaay! Aqui, levantei. Bom dia pessoal! Olha esta imagem no pé da minha escada. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Esse pé do jabuticaba, ele dá umas três vezes por ano, mas tem uma vez que ele dá mais, é agora. Olha, ele está parecendo uma noiva. Deixa eu colocar bem de perto. Ele está desde o pézinho dele lá embaixo. E as abelhinhas já estão vindo. É que agora está cedo ainda, mas daqui a pouco enche de abelhinhas. Não vai morder não, abelhinha. Olha, gente, como está isso aqui. Ela está muito linda. Olha, todinha. 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 Todinha, até lá em cima. Até lá em cima na minha janela do quarto. Imagina como que vai estar cheia de jabuticaba. Depois ela vai ficar pretinha. Aí, quando der um monte de jabuticaba, eu mostro para vocês. A vizinha dela... Aqui, esse pé aqui é a jabuticaba sabará. A que eu mais gosto. Ela é muito docinha. E a vizinha dela também está começando a florir aqui, gente. Ela já não tem... Está menos flor, né? Mas também está branquinha. Agora ela está linda. Ela está digna de um pôster. E fora essas duas, nós temos no quintal também... Olha lá. Tem mais um, dois, três pés de jabuticaba. Esse, aquele e aquele lá adiante. E todos também estão floridos. Está dando até jabuticaba já. Mas esse aqui ganhou em beleza. Olha aqui, gente. Olha. Nossa, que linda. Parabéns. Parabéns, dona árvore. Também a gente coloca... Aqui, está vendo essa mangueira? O Rogério coloca água quase todo dia nas peques. Por isso que ela está linda. Bom dia para vocês. E aí? Você já se inscreveu? Ainda não? Não acredito. Se inscreva e toque o sino! Uau! Se inscreve e toque o sininho. E aí, galera? Dá um joinha no... No canal. Cortando. Dá um joinha. Eu tenho que... Eu tenho que lembrar, Carmen. Minha cabeça é muito ruim para lembrar. Eu só consigo lembrar lendo. Fala mais devagar, olha. Mas não dá. Se inscreve no canal e toque o sino. Não. Dá um like. É legal o que ela falou. Dá um like. Se inscreve no canal e toque o sininho. Fala mais devagar. E aí, galera? Dá um like e toque o sino. É assim, né? Espera aí, espera aí. Uau! E aí, galera? Dá um like nesse canal. Espera aí. De novo. De novo. Dá um like nesse canal. Olha lá. Não precisa falar do meu canal. E aí, galera? Dá um ac... Dá um... Dá um like. Dá um like. Dá um like. E aí, galera? Dá um like. Toque o sino. Não. Se inscreve. Dá um like. Se inscreve e toque o sininho. E aí, galera? Dá um like, galera? Uau! Dá um like. E acessa no canal. Se inscreva. Se inscreva, né? E toque o sino. Dá um joinha. Se inscreva no canal. E toque o sino. Se inscreva. Uau! Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera? Meu Deus. Fica aí. Você não deixou levantar o dedo. Não tinha... Não, então. Fica aí. Fica lá, de novo. Eu... Por que sai natural e assim sai tudo bem? Não, porque foi uma bosta. A Débora faz certinho. Vai na primeira. De novo. É. Ó. Quando eu levantar o dedo. Vai lá. Quero ver aí. Para de ficar enrolando que eu tenho mais o que fazer. Mas eu sei, mas eu tô tentando lembrar. Eu não consigo lembrar. Se inscreva no canal e toque o sino. Se inscreva no canal e toque o sino. Uau. Uau. É isso aí. Isso. Vai lá. E aí, galera? Mera, não me levanta o dedo. Então vai lá então. Então vai. Puta que pariu. Cacete. E aí, galera? Dá um like e dá um acesso no canal e toque o sino. Uau. Não, não dá acesso ao canal. Se inscreva. É. Se inscreva. É. Você vai ter que escrever uma placa para ele? Vou. Vai lá de novo. Tem que ver. Onde você vai? Se inscreva. Se inscreva. Tem que escrever? Se inscreva no canal. É. Isso. E aí, galera? Se inscreva no canal e toque o sino. E aí, galera? Se inscreva no canal e dá um like e toque o sino. Isso. Tá vendo? Como é que você fala? É acesso ao like. Não que é acesso, não. Precisa falar mais nada. Não que é acesso ao like. É. Dê um joinha. Dá um joinha. Dê um joinha. Se inscreva e toque o sino. Se inscreva. Vai lá. Se inscreva no canal. Isso. Isso que não tá encaixando mesmo. Se inscreva no canal. E toque o sino. E toque o sino. O like e toque o sino. É. É. Fala só se inscreva no canal e toque o sino. É. Se não consigo falar os três e fala só dois. Vai lá. De novo. Se inscreva. Meu dedo. Levantou o dedo? Não. Não. Eu vou usar sim agora. Se inscreva no canal. Não. E dá um like. Se inscreva no canal. Vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Anche. Carma. Carma aí. Não. Tem que ser. É simples. É Tinho. Se inscreva no canal e toque o sino. Só. Você tá gravando? Não. 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 Os erros de gravar. Mas tudo sim. Os erros de gravação. Os erros de gravação. Estou esperando você pra cabeça de marcha. Não tem erro de gravação. Não tem gravação. É. Vai lá. Se inscreva no canal e toque o sino. Se inscreva no canal e toque o sino. E dá um like. Vai lá. Eu sei que você consegue. Vamos. Espera aí. Por quê? Eu desisto. É pra desistir? Vai lá. É isso? Não. É porque eu... Eu tô levando ela assim por lá. É que eu não tô vendo. Mas tá bom. Vai lá, Etinho. Vai lá. Agora ele vai. Para aí. Não tem mais o que fazer. Se inscreva no canal e toque o sino. Grava aqui. Eu não aguento essa tortura aqui, não. Vai lá. Mais uma vez, coitado. Tenta. Se inscreva no canal e dá um like e... É isso. Então... É... Se inscreva no canal. Dá um like. Dá um... Se inscreva no canal. Vai. Se inscreva no canal e dá um like. E toque o sino. Agora que ele faz direito, você não levanta o dedo. Não. Mas eu não tava gravando. Não. Esquece o like. Se inscreva no canal e toque o sino. Se inscreva no canal e toque o sino. Se inscreva no canal e toque o sino. Vai lá. Então vai. Se inscreva no canal e toque o sino. Se inscreva no canal e toque o sino. ai vamo lá ai ta no sol ali na sombra pera ai vou levantar o dedo cadê o dedo? e ai galera dê seu like, se inscreva no canal e toque o sininho aeeeeee agora você não vai comer como é que é? do jeito que falou você já se inscreveu ah você já se inscreveu você pergunta para jogar no final você já se inscreveu? não? então se inscreva e toque o sininho vai 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 o dedo, espera meu dedo você já se inscreveu? ainda não? não acredito se inscreva e toque o sino não 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 agora vai dançar Obrigado.